Percorrendo a rodovia Lagoa 101, nossa próxima parada foi a Praia do Francês, a cerca de 20 quilômetros da capital Maceió. Bastante frequentada, possui piscinas naturais que encantam os visitantes. As águas são calmas, pois a praia é protegida pelos arrecifes, famosos no litoral alagoano. As águas do mar variam de cor, dos tons azuis aos tons verdes, e a areia é fofa e dourada. O trecho de areia é relativamente pequeno. Durante a maré alta, uma grande parte da areia some, e por isso é bom estar atento à maré. A Praia do Francês oferece uma grande variedade de atividades de lazer, esportes náuticos e passeios de barco e jangada, até os famosos recifes. A título de curiosidade, o nome Praia do Francês se deu por conta da exploração de contrabandistas franceses na época do Brasil Colônia. Para o lado direito da praia, o mar oferece ondas fortes, e por isso é mais frequentada por surfistas. A praia é reconhecida tanto por sua natureza de beleza exuberante, quanto por sua boa infraestrutura. Na orla da praia, você encontra restaurantes, quiosques e lojas. Vale a pena conhecer o trabalho das rendeiras. Se você gostou, deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Abraços e vamos à próxima parada, Praia da Pajussara, uma das praias urbanas mais conhecidas da capital Maceió.